Lembra como era a gente, era bem maior Lembra, pensa nela, ela deu o seu melhor Olha, você sabe do que o povo é capaz Se contentar com pouco, quando podemos mais Que bom te ter de novo, guerreira do povo Que bom te ver mais forte, me dê sua mão O povo nunca esquece, quem nunca esquece Do povo do Maranhão Que bom te ter de novo, guerreira do povo Que bom te ver mais forte, me dê sua mão O povo nunca esquece, quem nunca esquece Do povo do Maranhão Eu vou! Vou cantar, o Maranhão te ama Caminhar com você, Rosiana Vamos lá, o futuro te chama Vem pra cá, vamos com Rosiana Vou cantar, o Maranhão te ama Caminhar com você, Rosiana Vamos lá, o futuro te chama Vem pra cá, vamos com Rosiana Que bom te ter de novo, guerreira do povo Que bom te ver mais forte, me dê sua mão Que bom te ver mais forte, me dê sua mão O povo nunca esquece, quem nunca esquece Do povo do Maranhão Eu vou! Vou cantar, o Maranhão te ama Caminhar com você, Rosiana Vamos lá, o futuro te chama Vem pra cá, vamos com Rosiana Vem pra cá, vamos com Rosiana Vem pra cá, vamos com Rosiana